Você não vai me vencer com esses ataques! Ai, não! A cidade! Ai, ela tá se dando mal. A Toru tá em desvantagem porque ela tá tentando proteger a cidade. E você não vai ajudar, não? Ajudar? Eu? Eu sou da facção da Harmonia. Na verdade, a Toru e eu somos inimigas. A Toru tá em desvantagem. 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 Obrigado.